Em um povoado da cidade de Marliéria, no Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros precisou ir à localidade para apagar um incêndio em uma casa. O que aconteceu? O dono do imóvel bebeu, além da conta, e pôs fogo na residência. Eu converso com a Gisele Ferreira, ao vivo, Gisele. Quer dizer que Sorim de Cobra foi além da conta. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, passou da conta e ele mesmo que contou essa situação por Corpo de Bombeiros, viu? Os militares foram chamados ontem por volta de 9 horas da noite e quando chegaram lá para conter as chamas, o homem estava do lado de fora da casa, ele tem 49 anos, e ele contou exatamente isso, que bebeu um pouco além da conta e que resolveu colocar fogo na casa. Ele usou álcool para atear fogo na residência e a casa ficou com dois cômodos destruídos, um teto caiu de um cômodo, o outro ficou comprometido e, felizmente, ele não se feriu, mas deixou esse estrago todo que a gente vê nas imagens para trás. E é uma situação realmente difícil, né? Porque há residências próximas e, se caso o Corpo de Bombeiros não tivesse chegado em tempo, poderia se alastrar, mas o Corpo de Bombeiros chegou em tempo e conseguiu apagar as chamas. Então, o homem não se feriu, ele foi atendido por uma viatura de resgate ali mesmo no local e o que ficou para trás são esses prejuízos materiais e tomara, né? Tomara, Deus, que também sirva de lição para ele mesmo. Eu volto com você, Saulo. É. Obrigado, Gisele, pelas suas informações e é um crime o que ele fez. Ah, eu coloquei fogo na minha casa. Mesmo assim, é um crime. O Corpo de Bombeiros com certeza fez o boletim de ocorrência e passou o caso para a Polícia Civil e agora ficou sem parte da casa, né? Há tempo de acontecer, em tempo de acontecer uma tragédia, ainda na casa dos outros ainda.